Faltam menos de duas semanas para o início das aulas na rede particular e todo ano é a mesma coisa. Os pais recebem a lista de material escolar dos filhos e se assustam com o valor de cada item pedido. Aí só há dois caminhos. Ou compram tudo novinho e sacrificam o bolso, ou que tal criarem uma rede de vendas e trocas de livros usados e economizar até 80%. Claro que essa segunda opção é bem mais jogo, até porque no fim das contas todo mundo sai lucrando e a prova está aqui na entrada do Taguaparte. É tanta promoção que o Sorriso da Freguesia vem de brinde. É, com certeza, que realmente compensa a gente vir. Quanto que dá só os livros da escola? 1.945. Aqui eu estou achando um livro de 30, 50. Ótimos preços. Nessa crise, né, a gente tem que economizar. Leonardo é outro que dá a felizão da vida. Acabou de pegar esse livro de inglês por apenas 30 reais. Baita desconto. Deu, deu para dar uma batida boa. O restante que eu não achar eu vou comprar mesmo na livraria. Até o uniforme aposentado vira moeda de troca. Os meninos cresceram, os uniformes estão em boas condições e a gente também está vendendo. E para fazer negócio na área, a idade é o que menos importa. O Alexandre tem nem 10 anos e está aí para cobrir qualquer oferta. Quais são os seus aqui que você já usou? O que eu já usei foi esse e isso. Foram dois fins de semana seguidos de feirão dos livros didáticos. Sorte então de quem veio, porque nova edição talvez só no que vem. Economia aqui está tão boa que dá até para tomar um picolézinho, né, sobra mais dinheiro. É, com certeza. Aqui é muito mais fácil a gente comprar, porque os valores estão bem abaixo da tabela. E nas papelarias nós gastaríamos o triplo do valor. E nas papelarias nós gastaríamos o triplo do valor.